Uma bela peça em damasco Um belo damasco, cutelaria nacional O cabo é em osso, canela de vestruz com alpaca Uma peça totalmente forjada Uma bela peça disponível Olha o cabo, todo trabalhado em alpaca e canela de vestruz Muito top Acompanha banho em couro Essa peça aqui Acompanha banho em couro